E aí estamos aí na nessa que o Cungas disse quinta-feira de obriga tem react de mulher por isso vamos começar com a Iboni de porque e ela é que é ela é que começou esse mame todo no react anterior e a quem foi Vitória Raújo mandou esses esses dois sons que eu vou checar agora que é entai e pensamentos intrusivo e vou checar esse mame já te mano já tive a fazer react de um álbum inteiro me dá bocado Eu confio O que? Espera, o que você está falando? Ela tá me lembrado de Nicki Minaj, Magi. Lennon, se calhar não era disso, mano. Lennon, acho que não era disso direto. Calma aí, tu gosta de quê? Tá mordido, ela não faz como eu faço. Fala pra caralho, mas não faz nada no ato. Me comeu com força, achei que fosse soca fraco. Eu gosto de branquelo, pirocudo, com cara de otário. Sabe que é foda, mas é fato. Eu fui a primeira, trata de ser grata. E a joelha, tipo a minha voceta. Rara, juco, sabe a sua ref. Manda essa de feita, sem competição. Me refusa, corpo é tipo feio. Vai gastar leite comigo. Vou mamando igual bezerro. Vai ficar com anemia logo após. É seu enterro. Ele enterra igual Shakira. Gosa com caras de besta. Vamos brincar de basquete. Faz minha xereca de cesta. Acho que eu criei errado. Ela é muito mal criada. Eu tô dando pro teu pai. Isso me torna sua madrasta. Quer me levar pra Bahia? Disse que eu sou kawaii. Esse novinho que é minha buceta. Assistindo anime. Vamos fazer putaria. Em dois de sorrenta aí. Eu quero sua porra doce. Puto come abacaxi. Fala pra todos os crias. Que comeu a eboni. Amanhã tão na DM. Querendo me abucetir. Sarra que sarra, glock. Sarra que sarra, con jeito. Fode que fode, con força. Chupa o bico do meu peito. Fala que fala, maldade, machucou. Falo, benfeito. Eu vou ficar neurótica. Vai gastar leite comigo. Vou mamando igual bezerro. Vai ficar com anemia logo após. É seu enterro. Ele enterra igual Shaquille. Voza com cara de besta. Vamos brincar de basquete. Faz minha xereca de cesta. Acho que eu criei errado. Ela é muito mal criada. Eu tô dando pro teu pai. Isso me torna sua madrasta. Quer me levar pra Bahia? Disse que eu sou kawaii. Esse novinho que é minha buceta. Assistindo anime. Aquele videoclipe era tão errado. Isso tá a estragar com a recordação de infância de tanta gente. Eu tinha a dizer essa parte. Mas o Otaku... Ok. Tu acabou de dizer que não liga pra aparência, mas tu falou de muita coisa da aparência. Ui, gostar de feio não quer dizer que tu não liga pra aparência, porra. Se tu quer o feio... Que isso, Lennon? Que isso, Lennon? Tu só tá a levar a chota. Que isso? Te chamou de branco e feio ainda, Lennon? Puta que pariu. T Pitminha. Puta que pariu. É igual Naruto levantando braço No que minha tia fala vai sumir tá magro Homem grande forte L444 Eu não ligo pra aparência, só pra energia Quero um bofe agradecido por entrar na minha Na mente desse bofinho eu tenho um triplex Solo sempre que eu acordo eu faço omelete Ele chama de docinho, ele me diverte Toda noite ajoelha pra louvar a bege Não gosto de barba, mas se fã do meck De moldada como eu feio eu quero nada, esquece Ele faz tudo por mim, então ele merece Ele é obcecado por essa mulher Eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim Que isso, rap? Quem é o produto? A gente A gente A gente A gente sim Oh, o que diabos? O que diabos? Quo foi? Minho n**** O que eu só fiz? Eu exatamente fiz a transição para mim na tela O que? xxxx xxxx eu devia estar na espera dessa letra pelos pelos titulos outro videoclip vai morar na minha mente ahhhh porque que tu teve de incluir aquela cena e vocês eu não vou repetir não vou dizer não vou voltar a mostrar qual é a cena que eu estou a falar mas vocês sabem aquele meio segundo do que eu estou a falar e se vocês sabem é porque também está na vossa mente por isso eu vou me contentar por tu também estares a passar pela mesma coisa que eu eu vou pro tem uma coisa que você é bonita eu vou pro não vou pro é porque eles estão estão a fazer o próximo ela lançou álbum eu não estou vendo eu também estou comprando o álbum do que eu acho que ela lançou álbum Acho que Iboni também lançou álbum Mas vamos ver Não sei se vai ser ela, se vai ser a Dukesa Se vai ser outro Mas quero checar um álbum Os últimos álbuns que checaram Foi da Foi da Tachi Tracey Mas também foi com o Kiyang E com outro rapaz Por isso não conta Quero álbum só de E há álbum só de damas WTF Não sei como acabar esse vídeo WTF Não estava à espera dessa coisa Tanto o videoclipe como o Lennon Tem parte positiva e tem a parte Se chamou de magro, feio e blá 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 Mas pelo menos Não sei São gostos, se calhar não era disso Mas se não era disso Se não era disso Se não era disso Tu vai aprender que é feio, branco Magro pra caralho Mas o que que ela disse Não sei Eu sei Eu rocko com você também Se tu viu algum dos outros vídeos Meus Tu sabe que eu sou fã de teu Desde a máfia lá Eu... Sem sentimentos Mas se nós somos família Temos de ser sinceros Temos de ser sinceros com o outro Ela te chamou muita coisa, branco Tu tem que cumprir, branco Para o resto de vocês Visse aí Ser feliz e para de ser feio A não ser que tu tenha crescimento Não, é isso PNL não gostar de mim Foda Foda que não sei assim